Foram aprovadas matérias importantes, a começar pelos 0,5% do Fundo de Participação, a lei que promove a fusão de municípios, várias autoridades que estavam represadas. Essa lei dos cartões de crédito, na minha opinião, é uma coisa que tem que ser revista, porque ela está mal explicada, mas foi uma matéria discutida e aprovada. Foram muitas matérias que até 10 da noite de ontem e hoje na parte da manhã, se apreciou, debateu, discutiu e votou no esforço concentrado que produziu resultados. Para setembro se acumulará também um volume de matérias que vão ser discutidas com os líderes antes da votação e se votará. Eu acho que aquilo que ocorreu agora no esforço de agosto vai ocorrer no esforço de setembro.